Fala galera, beleza? Eu sou o Vini e hoje estamos aqui rapaziada pra fazer um videozinho bacana pra vocês Que é sobre as obras mais mal feitas, pode-se dizer assim? Então é isso, já deixa o seu like, pega a pipoquinha e bora assistir esse vídeo com nós Bom galera, vamos lá, vamos começar o vídeo assistindo aí as obras né As obras mais mal feitas, todas erradas, tudo estranho, absolutamente bizarra Então é isso, lembrando, já deixa o seu like e se inscreve no canal Depois no final do vídeo comenta aí qual você achou, vai comentando aí, por favor você vai assistindo O que vocês acharam das fotos e qual foi a mais bizarra, eu quero saber a opinião de vocês Começamos aqui pela primeira foto, mano, esse pedreiro aqui, vamos falar sério né mano Esse cara aqui fez, ó, nice faculdade meu parceiro, meu Deus, engenheiro nato meu, mano Que que o cara tem na cabeça de fazer isso velho, meu Deus, meu Deus mano Nossa senhora velho, o cara fez a privada do lado do negócio, o papel higiênico tá dentro do, dentro do armariozinho velho Meu Deus do céu mano, Jesus velho, caralho, olha o tamanho do banheiro que o cara fez velho Essa privada é assim pra tá meio cagada aqui também, ou é sujeira, não sei, tô em dúvida se é cocô ou essa merda aqui Essa merda literalmente, ou é sujeira, não sei, caraca velho O cara, meu Deus do céu, isso aqui é basicamente você chama aquela pessoa que não entende nada Nunca fez curso, nunca fez nada e fala que entende tudo, chama pra arrumar sua casa Você paga 10 conto pra pessoa, fala, não, 10 conto, tem um cafezinho, tá de boa Aí, é isso que acontece né meu querido Meu Deus O cara fez uma privada em cima da outra mano Meu Deus do céu mano Meu Deus, meu Deus Mano, isso que eu fico pensando, como que um cara faz uns bagulho desse Mano, me explica como que os cara faz um bagulho desse velho Nossa senhora Cara, pelo que parece aqui, esses carrinhos aqui no fundo e tal, parece aquelas cidades lá da China, Japão, esses lugares assim Pelo que parece aqui na placa, eu não consigo ler direito, mas parece que tá escrito com um bagulho estranho E os carrinhos pequenininhos aqui embaixo também, ó, parece que aqueles carrinhos que tem bastante na China e no Japão Mano, como que o cara me faz o semáforo virado pra parede? Pra parede, irmão, meu Deus Meu Deus, velho Nossa Caraca, velho, olha isso, mano Não, 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 isso aqui, mano Esses bagulhos não são, esses bagulhos são montagem, velho Não é possível que esses bagulhos são de verdade Não, é sério mesmo Mano, eu tô falando pra vocês Esse bagulho, olha, olha esse daqui O cara construiu um, mano O cara construiu a casa dentro do poste de luz, meu parceiro Dentro do poste de luz Meu parceiro, o poste já tava lá Ele construiu dentro daquele Meu Deus do céu, gente Que que é isso, cara Que isso, mano Nossa O cara foi construir uma escada Construiu a escada assim, tá ligado Vocês não entenderam? Como é que você vai passar dessa escada aqui pra outra Se, né, essa daqui tá fechada Uma tá fechando a outra, mano Meu Deus do céu Gente, que esperteza Meu papito Nossa Ah, mano Não é possível, cara Mano, isso aqui é troll, velho Não é possível O cara construiu a escada no nada Ele errou a porta, velho Não é possível Meu Deus do céu, velho Não é possível a inteligência do ser humano, mano Mano, mano Meu Deus O maluco construiu Agora tem que pensar aqui Quem tá errado Se é o poste Que já tava e construiu a estrada Ou se é a estrada Que já tava e construiu o poste É que eu não sei qual que é a ordem da construção Obviamente Eu acho que é primeiro o poste E depois a estrada Então quem tava errado É a galera que Meu Deus do céu Nossa Aqui erraram o tamanho do orelhão, velho Meu Deus do céu A menina tentando pegar o negócio, velho Não, não é possível esses bagulhos, mano O que é isso aqui, mano? Isso aqui é a torneira? Eu não sei Isso aqui é a torneira pra dar descarga? Meu Deus, mano O cara Mano, não tem Mano, é sério Não tem condição de uma pessoa dessa Não tem condição a pessoa dessa, meu parceiro O vaso já tava lá Obviamente Porque primeiro você tem que colocar o vaso Pra depois você colocar esse negócio Porque não teria como você deixar esse negócio E depois colocar o vaso Como que a pessoa me coloca isso? Meu Deus do céu, velho Não Isso aqui é zoeira, mano Mano, isso Mano Mano, mano, mano Não é possível Não, sério Sério O cara colocou o papel higiênico na banheira, mano O papel higiênico na banheira, meus queridos Nada declarável, hein Meu Deus Ó o outro aí Que colocou um Meu Deus Mano, os caras É sério Isso aqui é trabalho de preguiçoso, velho O cara pegou e colocou a escada no meio do poste, mano O cara colocou a escada no meio do poste Nossa, mano O outro que fez o ventilador errado também, ó Raspando tudo na parede Meu Deus do céu Nossa, como pode ter gente lerda assim, velho Não é possível, mano Isso daqui é uma parede ou é uma pilastra? Agora eu não entendi Isso daqui é uma parede ou é uma pilastra, tá ligado? Se for uma parede Meu Deus Que idiotice Se for uma pilastra eu não entendi Porque ele tá aqui também Porque ele tá aqui também Nossa Imagina você tá num lugar... Você tá à vontade de fazer xixi Você tá muito apertado E você vai num banheiro desse Mano, imagina Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Tem oito mictórios, mano Imagina oito pessoas mijando ali, meu parceiro Meu Jesus do céu O cara colocou a torneira errada Meu Deus Não pode ser, velho Não pode ser Jesus Meu O outro aqui também que não consegue fazer Meu Deus do céu Mano, sério Não consigo nem falar Tamanho de idiotice das pessoas, velho Olha o outro aqui, mano Ele tampou as gavetas, meu parceiro Ai, cara Não é possível, mano Não, tá zoando, velho Olha o outro que sofre com um pequeno desvio ali, assim, ó Eu acho que ele é meio torto E acho... Meu Deus, mano Mano, não é possível que quando o cara fez isso Ninguém falou pra ele, mano Falou Meu queridão Tá torto, meu parceiro Tá torto Não, mano É sério Não é possível, mano O que fizeram errado aqui? A porta? Essa porta que tá errada? Eu não sei se é a porta da Casa Rosa Do lado da janela ali Ou é a outra porta que tá no cantinho E da Casa Amarela também ali Não entendi muito bem o que que é Meu Deus, mano Mas assim, que casa bizarra é essa aqui, velho Jesus Ó, vamos comentar duas coisas aqui Uma que, obviamente, o bagulho foi feito errado E a inteligência do ser humano de fazer o quê? Não vou refazer o trabalho, né, mano Vou fazer o corte ali na... Na... Na porta E aí abre e fecha GGzão, mano Só que você tá sentado ali fazendo um cocôzão gostoso Saca que puta de um buraco na porta, né, mano Meu Deus Meu Jesus Olha essa casa, mano Meu Deus do céu Alguém mora, né? Alguém tem coragem de morar nessa casa? Algum ser humano tem coragem de criar... De morar nessa casa? Não é possível, mano O que que é isso, velho? O que que fizeram ali do lado do... Do... Do vaso, mano? O que que é isso? É um vaso pra anão, velho Você... Meu Deus Ah, não Ssss Ah, não Ah, não, mano Aí é o cúmulo Trocaram aquela parte do banheiro Do... 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 Do vaso Que você fecha a tampa Você tem que colocar a tampa aqui E o negocinho lá que você senta aqui Colocaram ao contrário, mano Colocaram a tampa O negocinho de sentar em... Meu Deus do céu, cara Não é possível Eu acho que esqueceram de colocar uma escada nessa porta aí também Porque olha a su... Mano, imagina se tá... Se esquece, se abre aquela porta Achando que tem uma escada Você sai ali e cai Imagina que bizarro, mano Meu Deus, velho Em compensação, essa daqui tem uma escada pra uma janela, mano Meu Jesus amado Ai, cara, é ruim pra não chorar Imagina você deixar um pedreiro lá Reformando a tua casa Quando você chega Tem uns bagulho desse, mano Meu Deus Olha o outro que colocou a porta Olha o outro que colocou a porta lá em cima Mano, é sério É sério esse bagulho Imagina se você faz isso E cai, velho Mano Você não tá acostumado, obviamente No começo, você reforma a casa Você abre ali e sai Achando que é alguma porta com alguma saída E toma um rola Bela sacada dessa casa, mano Bela sacada Gostei da sacada da casa É muito bom Muito bem feito Deve ter uma vista incrível Ah, essa porta É porta essa daqui? Agora eu não sei se essa daqui é uma porta ou uma janela Mas até que é Não é tão alta igual a gente viu os outros, né Os outros eram bem mais altos Eram bem piores Que que é isso, mano? Não entendi essa daqui não, mano Essa daqui realmente eu não entendi Mano Agora eu entendi essa daqui A da casa amarela Eu fiquei muito tempo pensando Eles fizeram uma escada pra uma porta E depois tem outra escada pra outra porta Não tem porta embaixo, mano Embaixo é só janela Aí tem uma escada pra uma porta E outra escada pra outra porta lá em cima Jesus, mano Nossa Você já caga lavando a mão, tá ligado? Meu Deus do céu Que desgraça é essa, meu querido O que que é isso daqui? Isso daqui é o que? A porta que é zoada? Ou fizeram alguma outra? Não sei, não entendi essa daqui também não, mano Nossa Olha essa escada que coisa mais bem feita, hein Ó, eu vou falar até que assim Tipo, a escada se você tirar um pouquinho do corrimão ali Até que fica Fica aceitável, né Não tá dos Não tá dos piores do que a gente viu até agora no vídeo Mais uma escada pra janela, né Incrivelmente bem feita, né Genius Nossa Nem a pau, meu parceiro Os caras fizeram aquele box, tá ligado? Pra você, né Fechar Quando você vai no shopping e tal E etc Esses lugares assim Você entra O certo seria você tampar a parte da privada Pra não ver, né Deixar só na parte da canela Meu Deus do céu Como que você vai dar uma cagada com um bagulho desse, meu parça Meu Jesus amado Esse daqui é igual o outro que a gente viu também, mano Os mictoliozinhos tudo colado um com o outro Imagina que delícia Você leva seu amigo no banheirinho, tá ligado? Meu Deus do céu, que escroto Mano, não é possível um cara fazer um bagulho desse É sério Eu tô abismado com o pessoal fazendo uns bagulho desse, mano Eu acho que o pior que eu vi até agora, mano Eu acho que foi daquele mictório lá Mano, na verdade eu não sei, velho Aquele mictório tá bizarro, aqueles oito mictórios lá Tem o da privada também Que os caras colocaram a tampa do lado errado Construindo o vaso sanitário errado É sério, mano Eu não sei qual tá o pior Eu quero saber de vocês, rapaziada Qual vocês acham que é o pior Comenta aí embaixo que eu quero saber a opinião de vocês E é isso, rapaziada Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Tamo junto Não esquece de compartilhar Se inscrever Curtir Comentar E é nóis Muito obrigado Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Tchau